Começamos a noite com uma confusão, meu irmão, confusão aqui na área do Parque das Laranjeiras, na centro-sul da capital amazonense. Uma jovem de segura e informações aí de 18 anos aplicou um golpe, meu irmão, em mais de 900 pessoas. É isso mesmo. Ela começou com um grupo de WhatsApp, ela vendia produtos até 100 reais. E aí esse grupo, ele foi inchando, esse grupo foi inchando de pessoas. E ela realmente tinha alguns produtos de 100 reais. Chegavam aqui, pagavam 100 e levavam o produto. Só que ela começou a aumentar o produto. O produto era caro, só que ela vendia por 100 reais. Teve gente que começou a cair no golpe. Pagava os 100 reais e ela falava que em algum dia, em algum momento, iria entregar o produto. Não entregou. Olha a confusão aqui, meu irmão. A confusão é essa agora aqui na frente dessa residência. Essa residência em que ela estava morando, eu já vou conversar com uma das vítimas que prefere não ser identificada, meu irmão. Aqui a população está muito... A população está bastante revoltada com essa situação e a gente vai conversar. Tem inclusive aqui, Bahia, mostra aqui por gentileza. Mostra aqui por gentileza que o... Um... Um... Mostra aqui. A gente tem aqui, ó. Até iPhone 15, velho. Até... iPhone 15 Pro Max, 256 GB, 99,99. Ali o Pix em cima, 10 vagas. Qual que é o IDH, mano, médio aí? Está equiparado de qual país, mano, nesse bairro? De 15 era vendido. E aí ela botava o preço. Era 100 reais, né? 100 reais. E paz, man. Paz, man. Teve gente que caiu no golpe, hein? Teve gente que caiu no golpe. Tem produtos aqui, ó. Combo, para mudança, fogão, geladeira, micro-ondas, airfryer, bebedouro, meu irmão. Essa jovem, ela aplicou um golpe. Aplicou um golpe. A gente não pode... Essa aqui é quem é? Nossa, gente burra. Povo burro. Ah, tá. A gente não vai mostrar ninguém nesse momento, tá bom? A gente não pode mostrar ninguém nesse momento porque ainda não tem boletim de ocorrência, né? Já tem? Já tem vários boletim de ocorrência. Então a gente vai esperar, a gente vai esperar o pronunciamento da polícia para que a gente possa fazer algo. Minha amiga, vamos conversar aqui rapidamente, dá uma explicação. Mostra ali, mostra ali, por gentileza, que vão entrar na casa. Uma explicação para a gente como era aplicado esse golpe. Você foi uma das vítimas. Tem aqui mais de 100 pessoas na frente da residência dela que foram também vítimas dessa jovem. E segura informações, ela só tem 19 aninhos, meu irmão. 17 aninhos e já aplicou um golpe aí na cidade de Manaus em mais de 150 mil reais, é isso? Exatamente. Ah, não. Ela usou a estatalagem de atrair as pessoas vendendo produtos muito baratos. Era Eudora, era Ciagem, produtos que as pessoas gostavam, que era a Stase. Tipo, um kit de que era a Stase é 500 e pouco, ela vendia de 100 reais. Só que ela realmente entregava alguns produtos e ela esperou juntar mais de dois grupos de mais de mil pessoas. Criava grupo de WhatsApp e jogava lá e algumas pessoas acabavam convidando a outra e vai lá para aquele grupo porque tem produto bom lá de 100 reais. Tem gente, mano. Exatamente, a minha foi a indicação da minha irmã. E aí ela começou a vender iPhone de 100 reais, carro, moto... Moto de 500 reais que eu vi agora há pouco. Exatamente, PS5 de 70 reais, era dessa forma. Produtos muito baratos. E aí o povo ia caindo e ia caindo e aí o povo começou a ver que não chegava. Não chegava produto, não chegava produto. Como é que era a captação desse produto? Pagava o dinheiro para ela via Pixie e aí ela marcava um dia para pegar o produto? Ela criou um grupo chamado Pré-encomenda, ou seja, para as pessoas aguardarem chegar. Ah, pagava e ela criava ali na cabeça, tal dia vai chegar. Aí nunca chegou. Nunca chegou. Ela tinha produtos da pronta entrega, que era Eudora, Ciage, para atrair. Não, ela só foi de confiança. Olha o tamanho do jardim da casa. E assim ela conseguia aplicar nos iPhones, nos PS que nunca chegaram. Então, tem um prejuízo aí de mais de 150 mil reais. São aproximadamente o número que a gente tem de 900 pessoas. Mas esse número pode ir além, né? Sim, pode ir além. Porque são só as pessoas que deram a caratapa para vir aqui, né? E mais das pessoas já prestaram o boletim de ocorrência. A gente queria juntar mais pessoas para fazer o boletim contra ela. O que está acontecendo nesse momento aqui? A imagem do cinegrafista está dentro de uma residência, né? Essa residência é alugada, era no qual ela estava morando. E tem informações que teriam produtos dentro dessa residência. O que vocês pretendem fazer? Essa casa é alugada. A pessoa que aluga mora ao lado. E agora, devido a muita gente estar aqui na frente, eles liberaram para entrar e pegar algumas coisas, né? Porque já estão com medo de fazer alguma coisa, porque já sabem que eles moram aqui. Mais cedo já entrou algumas pessoas, só que não conseguiram adentrar a casa, só o terreno aqui da frente. E aí levaram caixa de ferramenta, levaram algumas coisas para tentar sanar o prejuízo. E aí, como algumas pessoas viram que entraram aqui, as outras também queriam vir para também tentar sair menos no prejuízo, né? E aí por isso que está dando esse monte de gente que cada vez chegando mais pessoas. Tem mais gente vindo, né? Tem mais gente vindo. Meu Deus do céu, hein? Você vai acompanhando tudo ao vivo aqui na tela do site imediato que leva para você a informação sempre em tempo real. Um golpe aplicado na internet. E você, jovem, não caia nesse golpe de venda por internet. Vamos conversar com o rapaz aqui? Ele não vai ser identificado, a imagem está dentro da casa. Explica para a gente, meu irmão, como é que foi tudo isso. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu estou indignado aqui porque eu comprei um PS5 de 100 reais, comprei o jogo antecipado, né? E agora, como é que eu vou jogar? Está difícil a minha situação, né, diretor? PS5 de 100. PS5 de 100, entendeu? E ela sempre falava para a gente, aproveita que é os últimos sets, hein? Meu Deus do céu, é isso. Aqui teve, comprou, comprou um que comprou um PS5 por 100. Você, meu amigo, comprou o que pela internet e acabou pegando um golpe? Um ar-condicionado. Ar-condicionado de 100? Não, de 100 não, de 300. O que é que é? Oxa, ele é... Perdeu os 300 dias. Meu Deus do céu, aqui, ela oferecia ar-condicionado, oferecia TV, oferecia iPhone geladeira. Tudo, moto, carro, tudo, tudo que tu imaginar que ela está oferecendo. Comprei iPhone, PS, até ovo da Páscoa ontem, antes de ela assumir, ofereceu lá e eu, Lésio, ainda comprei. Comprou o ovo da Páscoa de quanto? De 19 e pouco, com aquele que vem a almofadinha lá. Comprou o ovo de Páscoa da Pantufa, de 19 e quanto, Bahia? Quantos e quanto, assim? Não vai usar a Pantufa do ovo da Páscoa, rapaz, a gente está rindo aqui. Mas é uma coisa bizarra e, ao mesmo tempo, revoltante, porque você inverte. Inclusive, é claro que tem produtos na internet, produtos baratos. Eu já comprei por esses aplicativos de venda, são realmente produtos baratos. Só que essa jovem, ela montou um grupo de WhatsApp e aí ela começou a realmente vender alguns produtos que eram baratos. E aí ela foi... Essa galera votou no Lula ou na Arminha? Porque parece que é uma galera que gosta de importar muito, né? Acho que importa muito. Criando uma legião de clientes. Ela entregava realmente alguns produtos. Só que aí, meu irmão, do meio para o fim, começou a desandar a situação. Amazonas, né, Lula? Não, mano. Aqui tem o áudio que ela mandava. O áudio dá para a gente reproduzir aqui, né? Está apagou aqui? Está parado, né? Deixa eu mostrar um dos áudios aqui que ela enviava nos grupos de WhatsApp. O áudio dá para a dona do salão de festa, tá bom? O áudio dá para a dona do salão de festa, tá bom? O áudio dá para a dona do salão de festa, tá bom? Provavelmente, né, vamos ter dois... Né, vamos ter dois horários de entrega, a tarde e a noite. Né, a tarde que eu digo, gente, é na boca da noite, assim, sabe? Tipo, mas... Eu estou fazendo uma previsão de horário, tá? Mas eu já coloco os horários certinhos. Tipo, umas 16 horas, 17 horas, porém, assim. Esse áudio é ela marcando para pegar o produto, né? E seria hoje? Sim, seria nunca. Hoje ela foi embora, fugiu? Meia-noite, na madrugada de hoje, ela mandou mensagem falando que tinha invadido a casa dela e que já estava num lugar seguro, que o delegado estava com o Instagram dela, o celular dela estava tudo resfriado, que por causa de iPhone e de PS5 ela estava sendo ameaçada, que o delegado tinha dado orientação para ela cancelar todas as entregas, porque o entrega de essas PS5 e as TVs que já tinham chegado. Já está roubando as coisas dela? E ela fazia, não é só um grupo, tinha o grupo do PS5, o grupo do iPhone, o grupo das ítimas, onde ela falava só para as ítimas dela. E hoje a gente já viu, descobriu... Meu Deus do céu, e televisão? A televisão era quanto? Cem reais. Televisão de quantos polegas? 75, de 65, era a última de vaga ainda. E tem gente que caiu. Que ele já vai invadir? Eu fui uma. Cadê a polícia? Essa? Arrombaram a porta, vão arrombar a porta. Vão arrombar a porta e vão entrar na casa das jovens. Fala o que vocês quiserem, mano. Mas, ó, quantas vezes o povão já assumiu coisas erradas e fizeram coisas erradas? Estou dizendo que é o caso aí. Mas já viram, mano, uma mulher lá em Santos, Guarujá, não sei, que foi lixada pela população, confundiu ela com uma macumbeira que matava crianças e essa mulher morreu? Já viram coisas assim, mano? Mas vamos supor que invadisse uma casa errada dessa aí. Você vai se defender como? Só com uma arma. Essa é a verdade. Quero ver invadir casa de americano. Invade casa de americano pra você ver o que acontece. Por isso que os Estados Unidos tem a melhor e a maior posição militar do mundo. Tu vai querer entrar no país, mano, e ganhar do exército deles militar, aeronáutico, marinho, pode até conseguir. Mas quando você chegar no território americano e tentar dominar as casas, cada casa vai atirar em você. Então só bomba atômica mesmo, mano. Que já não tem como não. Vamos falar aqui do proprietário da casa. O proprietário da casa não tem absolutamente nada a ver com essa falcatrua, hein? Nada a ver. Alugou a casa e agora deu toda essa confusão aí. E ele tá cooperando aqui, vai abrir ali a residência, né? Pra que as pessoas possam de repente recuperar algo. Minha amiga, sem aparecer a senhora é... É... o quê? Ah, a senhora é a filha do proprietário. Tá bom, então. É pra as pessoas que preferem não falar. Tem mais de 1.500 pessoas nesse momento assistindo direto da Rua Barão de Itamaracá. Rua Barão de Itamaracá, no bairro de Flor. Vamos conversar aqui com uma jovem que ela prefere não ser identificada. Olha, é uma situação constrangedora, uma situação difícil. Então, pra quem aluga a casa, né? Que sabe que a gente não conhece as pessoas que vêm. Inclusive, nós temos contrato, né? Você... todo o cuidado é pouco. E outra... você não pode fazer esse tipo de coisa. Fazer coisas erradas, roubar o dinheiro das pessoas, né? Porque as pessoas trabalham e aí causou todo esse constrangimento pra gente. E você tá aqui nessa situação que o seu pai vai ter que arrombar a porta da sua residência. E aí, é claro, vocês vão ter que partir daqui pra uma delegacia, né? Boletim de ocorrência, porque vocês também têm que se respaldar dessa situação. Fazer boletim de ocorrência, ainda com medo até do meu pai passar mal, né? Porque a gente não tem... somos pessoas de bem e nunca tivemos nenhum envolvimento com nada. Obrigado, minha amiga. Obrigado, hein? Vai, vem aqui. Mostra aqui rapidinho a população. Mostra aqui, ó. Tem mais de 100 pessoas que estão nesse momento. Vamos ouvir... vamos ouvir outro áudio aqui dessa jovem. Vamos ouvir aqui o áudio que ela diz. A jovem diz, vai pra delegacia. Vocês não vão conseguir nada. Vamos botar o áudio aqui nesse momento. Boa noite, Suziane. Tudo bom, mana? Então, vamos lá, né? Eu não tinha visto seus áudios ainda, nem mensagens, nem nada. Porque no meu WhatsApp não tá pegando. E a Lavone me contou... Mano, tá igualzinho a mulher que me escamou nos 2000. Ficou falando que o WhatsApp dela tava com problema, o celular tava com mulo de mensagem. Depois demorou tanto tempo pra me responder. Aí depois falou que teve... que pegou a ajuda do advogado dela, que resolveu me bloquear e pronto. A história é longa. Eu vou nem resumir, mano. Já não vou me estressar. Mas é pelo visto essa historinha sempre, né, mano? Que o celular tá lagado. Não, a gente respondeu e me bloqueou. Faz tempo já. Mas eu nunca deixo a pessoa terminar uma conversa comigo. Eu que termino com ela. Aí eu mandei um e-mail ameaçando a filha da puta. Falei que ia processar ela. Não vou processar não, mas... Ela fica com medo. Aconteceu tudinho, né? Amiga, a escolha é sua. Se eu devolver o seu dinheiro e você quiser ir na delegacia, a escolha é sua. Você tá no seu direito, você é cidadão assim como eu. Assim como eu posso ir lá e me respaldar, que eu já devolvi o seu dinheiro. Não dá abusada ainda. Olha, invadir. Entraram na casa, hein? Entraram na casa. Entraram na casa, vamos ver. Não entraram não, entraram não, entraram não. Vamos voltar aqui com o áudio. Vamos voltar aqui com o áudio, hein? A gente tá na expectativa. E... é isso, meu amor. Ele tá doidinho pra narrar, né, mano? Ele tá doidinho pra narrar. A gente já tá começando a enviar os dinheiros. A gente tá só terminando de fazer aqui um negócio pra iniciar. Aí você manda o seu pix, tá tudo certo. Mano, eles estão roubando o... Não, mano. Mas o povo tá roubando o barril do Chaves. Não é possível, cara. Não é possível. Coisa que eu não sou. Você vai acompanhando ao vivo aqui na tela do site imediato, que leva pra você a informação sempre em tempo real. direto da rua Barão de Itamaracá, meu irmão. Aqui no bairro de Flores, próximo da Avenida das Torres, na zona centro-sul da cidade de Manaus. A gente pede a presença da Polícia Militar aqui, hein? Pede a presença da Polícia Militar pra dar um apoio aqui. Porque tem mais de 900 pessoas que são vítimas de uma jovem de apenas 19 anos. O que que aconteceu? Você que tem 17, 17 anos, perdão. A gente não vai falar o nome dela aqui ainda, mas já tem imagens dela espalhada pela cidade. Inclusive, essa jovem, ela corre risco. É necessário que você, jovem, deve estar assistindo imediato. Corre pra delegacia. Vá pra uma delegacia, porque o que você fez, minha jovem, o que você fez, não se faz. Você enganou pessoas de bem, cidadãos que tinham ali um desejo de ter algo, um produto barato. Você enganou, você brincou com o sentimento das pessoas. Então, faça isso que eu tô lhe falando. Corre pra delegacia. Chama o UB aí, chama o UB agora aí. E corre pra delegacia, por gentileza. Porque você corre risco, hein? Tem muita gente revoltada aqui no local. Olha a polícia, olha a câmera chegando. Porque o que você fez, não se faz. Nossa, olha a câmera. Todo mundo aqui na frente da residência. Os produtos, né? Cadê o dinheiro? Se não tem um produto, devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro. Se der algum problema, corre pra delegacia. Se explica, chama teus pais, sei lá, algum responsável por você, porque a tua situação tá difícil. Estão ali na frente. As pessoas estão na frente da residência, nesse momento, aqui no local. Nossa, que bundão. 100 pessoas que querem entrar na casa para reaver os produtos. Pernuda, cofuda. Ela ofereceu o produto nos grupos de WhatsApp. E aí, meu irmão, ela deu o golpe em mais de 900 pessoas. E você vai acompanhando tudo ao vivo aqui na tela do site imediato. Mais de 2 mil pessoas assistem nesse momento. O imediato, quero agradecer a sua audiência, agradecer a sua participação. Nesse momento, o proprietário da residência... Baixa não, mano. Lá no portão. Aproxima no portão, por gentileza. Nesse momento, o proprietário da casa, volto a dizer, não tem nada a ver com a situação. Ele também foi lesado. Ele alugou a casa. Aproxima, vai lá no portão. Aproxima lá no portão, vai lá no portão, vai lá. Aqui, vai. Aqui, ó. Ô, povo fofoqueiro, sai. Essas gordas, sai. Pede com licença aí, pede com licença. Mano, essas gordas. Sai daí, velho. Lá no portão, aproxima no portão, por gentileza. Nesse momento, o proprietário da casa, volto a dizer, não tem nada a ver com a situação. Ele também foi lesado. Ele alugou a casa. Aproxima, vai lá no portão. Aproxima lá no portão, vai lá no portão. Aqui, vai. Aqui, ó. Esse portão aqui. Pode aproximar, pede com licença aí, pede com licença e aproxima. Né? São mais de 900 pessoas. Volto a dizer aqui, deixa eu continuar aqui. O proprietário, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver porque ele alugou a casa. E aí, agora, as pessoas que foram lesadas por ele, por essa jovem, essas pessoas estão revoltadas e querem reaver ou dinheiro ou produto. O dinheiro não vão mais ver, né? Essa é a verdade. Mas, os produtos que estão dentro da casa, o proprietário já autorizou a entrar. Sim, vai ter sim. Vamos ver o que a gente vai encontrar. O que a gente vai mostrar para você, amigo internauta que assiste nesse momento. O imediato. Vamos conversar com essa jovem, não quer aparecer. Minha amiga, comprou o que dela? Eu comprei produto de cabelo, perfume, comprei um iPhone. iPhone de 100? O iPhonezão de 100. Comprou o iPhonezão de 100. Dá até vergonha de falar mesmo. É porque ela mostrava a cara dela e tudo, amigo. Gravava vídeo. Era duas mil pessoas. E tinha alguns produtos que ela até entregava, né? Entregava, sim. Isso que deu a confiança para vocês. Exatamente. Pode vir. No início ela começou entregando, acha que era para conseguir cliente. Depois que ela conseguiu um tanto certo, ela começou a dar os golpes. Mais de quantas pessoas, ou aproximadamente quantas pessoas? No grupo tinha mil... Porque tinha vários grupos com mil pessoas. Tinha mais de cinco grupos. Meu Deus do céu, hein? iPhone, um grupo de moto, um grupo de móveis, um grupo de produto. Geladeira, televisão. Só estava faltando ela vender a casa, só. Daqui a pouco ela vai anunciar a casa aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, hein? Você vai acompanhando ao vivo na tela. Mais de quantas pessoas aí, Bahia? 1.900. 1.900 pessoas assistindo. Você que foi vítima de uma jovem de 17 anos. Faça o boletim de ocorrência. Tem algumas pessoas que vieram para casa onde ela morava. Estão tentando entrar aí. Vão entrar, hein, Bahia? Vão entrar na casa. Mostra aí, Bahia. Vão entrar na casa. Vão entrar na casa dela. E aí você vai... Pegou um secador aqui, Bahia. Pegou um secador? Pegou um secador, Bahia? Segura aí, segura aí. Chegou. O que é isso? O que é o secador, mano? O que é o secador? Onde ela morava? As pessoas assistindo. Você que foi vítima de uma jovem de 17 anos. Faça o boletim de ocorrência. Tem algumas pessoas que vieram para casa onde ela morava. Estão tentando entrar aí. Vão entrar, hein, Bahia? Vão entrar na casa. Onde o secador? Nossa, que secador feio. Vão entrar na casa. Vão entrar na casa dela. E aí você vai... Pegou um secador aqui, Bahia. Pegou um secador? Pegou um secador, Bahia? Segura aí, segura aí. Chegou aqui um secador, hein? Mostra aqui o secador. Pegou aqui. Chegou um secador. Nem toca no produto, hein? Senão pode dar confusão. Aqui, ó. Chegou aqui. Esse secador não presta para nada aqui, não, né? Mostra aqui, Bahia. Pegaram, né? Nem é... Secador. Secador. Não pode mostrar, não. Pode mostrar, não. Pode mostrar, não. Que ela é... Pode mostrar, não. Que ela é de menor. É, não é. É, falaram que ela tem 17 anos. Tem 17. Não, mas não pode. Não pode. Mostra ali, Bahia, a casa. Nosso rosto pode... Moradores... Não, mas a gente não pode... Toma! Entraram na casa, hein? Vamos lá. Entraram na casa. Tem mais gente chegando aqui. Marão de Itamaracá. Zona A. Centro-Sul de Manaus. População revoltada. Pegaram um golpe na internet. Teve gente que acreditou no golpe. Que marca esse cachorro aí. Comprou a análise Promax de 256 gigas por 100 reais. Geladeira de 300. Ar-condicionado de 300. E não era. Era só o golpe. E o iPhone é mais barato? E o iPhone é mais barato, meu irmão. Era daqueles da Consul ainda. E a geladeira. Se a geladeira é mais barato que o iPhone. Você vai acompanhando tudo ao vivo aqui na tela do site media. Rapaz, a gente vai, infelizmente, a gente dá uma risada aqui. Mas a situação é séria, hein? É caso de polícia. Caso de polícia. Crime de estelionata. Crime de estelionata. O ovo da Cacau Show. Inclusive. É o ovo da Páscoa. O ovo da Páscoa. A pantufinha, a pantufinha. Isso. 40 reais. Na Cacau Show, 150 a 200 reais lá. Era 50 reais. Tem gente que não vai comer o ovo da Páscoa. Bahia, por quê? Ela não vai entregar o ovo da Páscoa. Ela não vai entregar o ovo da Páscoa. Lembrando vocês, mano, quem é do Amazonas, do estado do Amazonas, cuja capital é Manaus, aí no norte do Brasil. Quero lembrar todos vocês, mano, que na época forte do Covid, Amazonas passou por um problema de falta de oxigênio na gestão do Bolsonaro, que recusou entrar em acordo junto com a gestão pública para poder prover esse oxigênio, tá? Junto com o governador bolsonarista do Amazonas. E adivinha, mano, o que o estado fez de novo, agora, mano, nas eleições para governador? Reelegeu o mesmo governador bolsonarista que impediu o oxigênio e morreram várias pessoas. E a Amazonas estava num estado de crise, tá? Crise. Se você quer levar no meme aí do mito, cara, lembra desse detalhe antes de falar mito, tá? Porque é uma coisa muito séria, mano, o que aconteceu? O ovo veio com uma surpresa diferente. É, o golpe, o golpe estava dentro do ovo. Quando abriu, era o ovo fake, era o ovo fake da Páscoa. Estão dentro da casa agora, então dentro da casa, vamos esperar qual vai ser o desdobramento dessa situação. E essa jovem, jovem de 17 anos, corra para a delegacia, vai registrar o boletim de ocorrência. Mais um rote. É, porque é o melhor que você faz, hein? Tem muita gente revoltada. Você brincou com o sentimento de pessoas. E aí, minha amiga, você já sabe mais ou menos o que pode acontecer. Não precisa eu falar aqui. Mas você brincou com o sentimento de muita gente, é claro. A gente vai conversar aqui com essas pessoas. Elas não querem fazer o mal. Mas tem gente aqui revoltada. Tem gente aqui por trás revoltada. Inclusive, tem muito motoboy, tem muito motoqueiro também, que já vieram, já saíram. Estão revoltados porque pegaram o golpe dessa jovem. Como era aplicado o golpe? Ela criou o grupo de WhatsApp e aí vendia produtos de 100 reais. Está chegando mais gente aqui, hein? E vendia produtos de 100 reais. E aí, no início, ela chegou a entregar alguns produtos. Ela entregava alguns produtos e aí, beleza. Ela foi criando vários grupos de WhatsApp. E era a gente, meu irmão. Era mil... Olha, está vindo ali, hein? Está vindo uma bolsa cheia ali, Bahia. Está vindo uma bolsa... Nossa, tem uns produtos mesmo. Objetos, vamos ver. Calma. Que vai sair aí, hein? Vamos ver o que vai sair aí. Vamos ver quem é que vai... Aqui, Bahia, aqui, Bahia, aqui, Bahia. Aqui, Bahia. Pegou aqui, hein? Bolsa. Chegou aqui, Bahia. Jogaram aqui, Bahia. Jogaram umas bolsas aqui, ó. Tem caixa. Caixa aqui, Bahia. Está vendo? Vamos ver se Bahia é lerdo, hein? Aqui, Bahia. Caixa de som ali, ó. Caixa de som. Alguns produtos começaram a aparecer aqui no local, hein? Alguns produtos começaram a aparecer. População revoltada. Quer ver a população revoltada? É enganar gente de bem, velho. Aí, mais bolsa. É enganar gente de bem. Que isso? Vai distribuir desse jeito? Sério mesmo? Que... O negócio pega. Mostra lá, Bahia. Mais uma bolsa aqui, ó. Mais uma bolsa aqui. É enganar gente de bem, meu irmão. Gente de bem que provavelmente já sabia que o negócio desse, caso fosse comprar desse certo, era roubado, né? Que confusão, hein? Que confusão. Tem muita gente querendo seus bens aqui, hein? Tem muita gente querendo seus bens aqui. Olha ali, Bahia. Está ali, Bahia. Está tentando arrombar ali, Bahia. Está tentando arrombar ali, Bahia. Está tentando arrombar ali, ó. Vai, Bahia. Aproxima, aproxima. Tem gente tentando arrombar a casa ali. Porque estão revoltadas, né? Estão revoltadas. Estão revoltadas. É uma jovem. Você que está entrando agora não sabe o que está acontecendo. É uma jovem, tá? É uma jovem de... Apenas 17 anos, ela aplicou um golpe, aplicou um golpe em mais de 2 mil pessoas. E aí... E aí ela fugiu. Fugiu com vários pertences. Fugiu com uma grande quantidade de dinheiro. O perfume, recuperou o perfume. Recuperou o perfume ali, Bahia. Mostra aqui. Cadê o perfume? Cadê o perfume? Mostra aqui, mostra aqui. Pegou o perfume ali. Rapaz. Vai, pega as coisas. Olha aqui. A bolsa, recupera a bolsa. Você vai acompanhando tudo ao vivo aqui na tela do site Mediata. E aí situação de polícia. Virou situação de polícia. E aí não se pode compactuar com isso, né? Virou situação de polícia. Onde é a polícia? Estava chegando aí, não chegou mais. Atenção. Sexta se com... Dá um pulo aqui na... Até para não... Para proteger a casa do rapaz. Rua Barão de Itamaracá. Dá um pulo aqui, infelizmente. População revoltada. Uma hora a polícia tem que ir, mano. É isso. Querendo ou não. Ela brincou... Uma hora tem que ir. Com várias pessoas. E tem informações que está chegando mais gente aqui, tá? Eu tenho informações que está chegando mais gente aqui no local. Nossa, que isso. Os caras pegaram... Nossa, cara, olha isso aqui. Com várias pessoas. E tem informações... Ela já tem causa ganho aqui, cara. Está roubando a galera e não é mesmo. Informações que está chegando mais gente aqui, tá? Eu tenho informações que está chegando mais gente aqui no local. São mais de duas mil pessoas que foram vítimas dessas jovens. Eu acho que tem que juntar tudo, né? Tem que juntar tudo. Para fazer fila para as pessoas, todo mundo pegar. Todo mundo pegar. Essa galera está... Se tem os produtos aí, por que que... Tipo, ela não entregou então? A galera realmente está achando que vai ter produto para todo mundo aí? Nossa, velho. Deve dar para... Nossa, velho. É melhor conversar com eles aí para não jogar, entendeu? Não, tem produto, mas são poucos. Meu Deus. Teve gente que perdeu nove mil reais aqui, hein? Teve gente que perdeu nove mil reais. Teve gente que perdeu mil e quatrocentos reais. Teve um que comprou um iPhone 15 Pro Max de 256 GB e não recebeu. Só que quanto era o produto? Sem conta. Aí não dá para aceitar também, né? Quem é que dá cem reais no iPhone 15 Pro Max? Quem é que vai dar? E deram, né? Acreditaram na vantagem e a vantagem não veio. O povo está bem aí, ó. Mais de quinze mil? Não, foram nove. Mais de nove mil? Nove só. Meu Deus do céu, hein? Pegou. O terceiro pessoal de cima... Ei, mas... Eu vou no carro também. Vender e dividir dinheiro. Pegar, eleger umas pessoas... Duas ou três pessoas responsáveis. Entendeu? Criar um grupo. E vender-se para aí e dividir o valor por igual. É muita gente. É muita gente. Cara, que justiça é essa que eles estão tentando fazer, mano? Pelo amor de Deus, isso aqui é caraca de justiça, cara. Esquece o dinheiro, esquece o produto. Não tem o que fazer. Que justiça que as mãos é essa? Vamos lá. Como é que tu vai levar a geladeira, bro? Dá jeito. Pois é. Isso é isso que eu estou te falando, pô. Porra, atrás do prejuízo, amigo. Está vindo mais produtos ali. Estão levando tudo, hein? Nossa. Estão pegando até do quarto dela, mano. Cara, na moral, velho. Na moral, mano. Essa menina aqui, supostamente, se essa é a casa da menina que está roubando geral, eu estou ficando com pena dela, de quem mais mora aí. Porque se ela tem 17 anos, tem mais gente morando aí, mano. Entrar na casa assim, cara, é mais errado do que ela vender o negócio. Pronto, falei. Não que dois errados faz um certo, tá, mano? Mas, velho, que coisa esquisita isso aí. E ainda mais julgando as coisas assim do nada. Estão levando tudo dentro da casa. Estão levando tudo. Mais gente chegando, hein, Bahia? Tem mais gente chegando. Fica atento. Tem mais gente chegando, hein? Tem mais gente chegando. Estão levando tudo. Tem vários... Já pararam pra pensar, mano? Vamos supor que essa menina aí... Vamos ser sinceros numa história real. Possivelmente real. Uma menina de 17, 19 anos. Não importa. Vamos supor que ela mora... Não é com os pais. Ela mora com outras pessoas. É plausível dizer que ela pode estar morando numa república com outras mulheres? Aí tem uma faculdade por perto? É plausível. Imagina você do chat, mano. Tá morando de boa aí com o teu amigo da faculdade, coisa do tipo. De repente, algum amigo teu que mora com você nesse mesmo lugar. Faz golpe com a galera. E aí, de repente, você vai ver um monte de gente depois que faz golpe e entra na sua república. Começa a pegar até coisas suas. Que isso, velho? Eu já morei em república com outras pessoas. Os únicos crimes que eu fiz... E eu falo mesmo, mano. Era pedir pizza e levar ela todinha pro meu quarto. Não dividia com ninguém. E o modem também ficava no meu quarto. Eu entrava no quality of service dele, no QOS. E limitava a internet de 1 mega. Colocava 900 kb por segundo pra mim. E deixava 100 kb por segundo pra outros 3 notebooks da casa. Mano, eles não sabiam disso. Só que eles ficavam batendo na minha porta todos os dias pra desligar o modo e reiniciar que a gente tava muito lenta. Mas é, eu deixava de dar só pra mim. Ah, eu queria... Na época eu jogava LOL. Eu queria jogar LOL sem tá lagado, mano. É, 2014 eu jogava LOL. StarCraft 2 também, 2013. 2013, 2012, é. Ah, eles ficavam entrando no YouTube, mano. E eles não estudavam, não. Era tudo vagabundo, tá, mano? Então, se eu soubesse que eles estavam usando o YouTube pra estudar... Aí eu deixaria a internet boa. Mas a internet já era ruim, né? 1 mega pra 4 pessoas. Mas não era. Eles usavam a internet pra escutar Luan Santana, Michel Teló, essas coisas, sabe? Aqui na Rua Barão de Itamaracá. Parque das Laranjeiras. Nós estamos bem próximo da Avenida das Torres. A Avenida das Torres tá ali no final, ó. A Avenida das Torres tá um pouco mais à frente. Continua a imagem no portão, Bahia, nos produtos que já foram retirados de dentro da casa, Bahia. Mostra lá, vai lá, Bahia. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. O que é isso aí, velho? O que é isso aí, velho? Gente! Estão saqueando a casa. Mostra aqui, Bahia. Mostra aqui. Aqui tem um monte de cosméticos aqui, né? Tem muita coisa. População tá se reunindo, tá chegando cada vez mais. Rua Barão de Itamaracá. Uma jovem de 17 anos, ela criou. Ela criou grupos de WhatsApp. Mostra, Bahia. Ela criou grupos de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, ela oferecia produtos no valor de 100 reais. Tá mais gente vindo ali, Bahia. Mais gente correndo ali. Aqui, Bahia. Mostra aqui. Ela oferecia produtos de 100 reais nesses grupos de WhatsApp. Ela chegou a entregar alguns produtos. Do meio pro fim, desandou a situação. E aí ela começou a aplicar golpes, dizendo que não tinha produto. E aí as pessoas que foram vítimas... Quem mais vai se fuder esses caras aqui, ó, mano, que estão dentro da casa. Eu não sei quem é o dono, né? Que é a casa alugada, mas... Vieram... Vai dar um caso engraçado, mano, na justiça. Isso que vai pra justiça, vai escalar. ...da residência dela. Estão nesse momento aqui no local. Tem mais produto ali, né? Muito produto de cosmético aqui. Ah, você só quer dar pra suas mulheres que estão aqui fora. Gente, ela roubou 150 mil reais das pessoas. Por que estão alegando. Alguém pode me dizer, quanto que daria isso aqui, mais ou menos? Que a gente tá vendo a câmera aqui. Já daria pra ressarcir boa parte dos 150 mil. Daria quanto, total, mano? Eles entraram lá dentro pra dar pra mulher dele aqui, não valeu, não. Estão lá dentro da casa, Bahia. Lá dentro da casa. Mil reais dá, velho. Aí, Dalão. Olha o rig LED aí. Um LED desse aí é mais de 600 reais, né? 200. Tá, tá. Pois é, é verdade, é verdade. Mano, ele não tem que tá com apoio por baixo, não? Não? Isso que não vale nem 40 reais, né, mano? Um LED desse aí é mais de 600 reais, né? 200. Tá, tá. Pois é, é verdade, é verdade. Deixa eu sair aqui. Pegou um LED ali, hein? Mostra ali, Bahia. Bahia, mas não mostra o rosto deles não, Bahia. Não mostra o rosto não. Recuperou o LED aqui. Quanto que é o LED? Deixa eu lhe falar. O LED eu não sei. Eu sei que eu saí num furo aqui de 200 conto. Comprei um iPhone, comprei o PS5. Comprei um jogo que eu não vou nem jogar. Ela tá no lucro, eu tô no prejuízo. O mínimo é isso. É isso. Tem mais gente aqui, Bahia. Tá chegando mais gente aqui. A todo momento. Várias pessoas. Tem vários carros chegando ali, Bahia. Tem vários carros chegando ali. Gente, povo feio. Com as pessoas que estão querendo reaver seus produtos. A maioria é mulherada, né? Que comprou skin care. O que que é skin care mesmo? Não sei nem o que que é skin care. Realmente a polícia não chega nesses bairros, né, mano? A gente comprou produto de maquiagem. Algumas pessoas não... Mas o bairro não é um bairro pobre, cara. Ela vem mais produto. Não é bairro pobre. Não, não. Não é um bairro pobre, não. Que casa pobre é essa que esse jardim desse tamanho? É um lugar de periferia. Talvez é infraestrutura local, né? Mas essa casa, mano... Você vai acompanhando ao vivo na tela do imediato. Maquiagem, hein? Vai sair as maquiagens agora. Vai sair as maquiagens. Teve gente que comprou o iPhone... Teve gente que comprou o iPhone... Mano, tem um outro repórter ali. Pro Max e Pro Max e não vai receber o seu iPhone. Não vai receber o seu iPhone porque essa jovem, ela aplicou um golpe em mais de duas mil pessoas. Você que vai entrando agora na transmissão, compartilha, hein? Compartilha porque tem uma casa que está sendo invadida. O que que aconteceu? Essa jovem, uma jovem de apenas 17 anos, ela criou o grupo de WhatsApp. Pronto. Ela começou a vender alguns produtos baratos. Beleza. Ela vendia e entregava. Vendia e entregava o produto. Vendia e entregava. Um certo momento ela viu que o grupo encheu. Mais de duas mil pessoas. Aí ela começou a botar iPhone, botar geladeira, botar ar-condicionado. Lá vem, Bahia, mas é de hoje, botar ar-condicionado. E aí ela dava um prazo para entregar. No dia tal, vai jogar alguma coisa ali, Bahia. Tem parabéns aí com o Paulo Freire, desolvedor, gente. Vai jogar alguma coisa ali. Que recomendou esse vídeo. Estão tentando arrombar a casa, hein? Estão tentando invadir a casa. Ninguém está invadindo. Estão tentando invadir a casa, Bahia. Hum, que bando de baranga. Estão tentando entrar na casa. Atenção, polícia militar, rua Barão de Itabaque. Gente, é uma dúvida. Por que que muitas mulheres, geralmente de classe baixa, geralmente têm esse shape? Não é uma pergunta preconceituosa. É uma pergunta científica. Tipo assim, o que leva a ter esse shape, mano? Esses buchão desse tamanho, sabe, mano? Comida besteira. Ah, então é igual nos Estados Unidos, né? Galera super obesa, geralmente vem da galera mais pobre também. As nações mais pobres. Tirando os Estados Unidos como nação rica, mas nações pobres, tipo ilhas, isolados, industrializados. Nossa, cara. Mas tipo assim, eu fico pensando, cara. Como que deixa o corpo chegar nessa... Nessa... Sabe? Essa mulher aqui, mano. Ela é uma mulher um pouco mais velha. Ainda assim, né? Mas tem gente jovem com esse shapezão aí, mano. Cara, que bizarro, velho. Assim, mas o que você tá falando dos homens? Homens têm facilidade pra emagrecer, galera. Bem mais. Agora, mulher, infelizmente não. Infelizmente, né? Então tipo, se eu fosse uma mulher, eu estaria cuidando bem mais do corpo. Não que... Não lacrem em mim. Ai, Matos, você tá dizendo como que a mulher deve comer? Não, mas você dera o meu ponto. Tipo, é um descuido muito forte pra saúde delas próprias. Zona Centro-Sul. Tem que botar uma ordem aqui, porque pode, de repente, alguém se ferir. Tem que tomar água, né? Tem gente falando ali, bairro. Bora ver o que eles estão falando. Vocês vão lá e pegam o que vocês quiserem. Não! Mano, eu não tô mais... Corre, eu tô falando pra vocês esperar. Se é provável, vocês não estão conseguindo ir no parante. Escuta, moça. Porra! Mas não tem, caralho! Pau, joga! Que porra! Tá aqui desvado, pô! Eu tô falando pra mim. Eu tô escutando. Me dá uma base. Me dá uma base. Nossa, quanto custa isso? É, faz fila! É melhor fazer uma fila. O que serve pra contorno? Então faz a fila aí. Faz a fila aí. Pessoal, agora vamos fazer uma fila aqui, porque os produtos de maquiagem... Produtos de maquiagem serão entregues. Dessa forma, mas estão sendo. E aí é uma situação delicada que a gente já não pode compactuar com isso. Existe, nesse momento aqui, uma invasão a uma residência. Infelizmente, aconteceu agora uma invasão. Vou pedir pro cara colocar esse vídeo no... Não chegaram a invasão. O proprietário autorizou. O proprietário autorizou. E aí tiraram todas as coisas dessa jovem de 17 anos. O proprietário... Nem o proprietário pode autorizar, galera. Até que vocês veem que a filha dele tava respondendo aí mais cedo o repórter, falando que foi tudo por contrato. Contrato ou não. Depende do contrato. Ele não pode falar pra... Pegar... Nossa, o proprietário vai se fuder também, mano. Ele não pode. Boa noite. Pode deixar meu tio com uma rage pra ele bater as mesas do canal. Coyote Chavão. Deus abençoe sempre a sua vida. Deixa eu ver se eu entendi. Eu aqui fazendo o meu conteúdo, a minha live, no meio de uma coisa que é engraçado, não tá engajando. Você, na sua capacidade máxima do egoísmo, resolveu vir na minha live. Seguei eu pela primeira vez e a sua primeira mensagem é pedindo ajuda pra mim. E você, pra cá, já me ajudou em alguma coisa? Igual a galera que tá me ajudando aqui, acompanhando a live, fazendo propaganda, dando sub, interagindo. Porque eu não consigo enxergar como que isso é recíproco e justo. Quer que eu desligue a minha live pra arrancar o seu tio? Pô, velho. Cria um pouco de senso, né, velho? Tiraram todas as coisas da loja, da casa dela. E aí... E agora... Deu nisso aqui. Perdi 1.500. Deu nisso aqui. 1.500. 1.500. Comprou o quê? Comprei os iPhones. Mas foda. Os iPhones. Quê? Pera, como é que é o esquema? Deu nisso aqui. Perdi 1.500. Deu nisso aqui. É, mano. 1.500. Gente, olha ele dando as bases pras mulheres. Quando custa uma base, mulheres da stream? Olha isso, tá dando igual... 1.500. Comprou o quê? Comprei os iPhones. Mas foda. Ah, ele comprou 15 iPhones? Achei que ele tinha comprado 1 por 1.500 reais, um iPhone 15, o que já seria um absurdo. Mas ele, na boa vontade, ele achou que eram 15 iPhones e 100 reais. Quanto custa um iPhone 15, 256 gigas? Só um iPhone normal. 6.000 reais. Comprou, acham que isso ia se dar bem. Nossa. Os iPhones. 15 iPhones. E a 100. Meu Deus. 15 iPhones a 100 reais? Isso. Isso aqui não vai nem... Tudo deu certo porque ela tava fazendo essas entregas dela certinho. Depois ela começou a vacilar, entendeu? Ah, sim. Começou tudo certo, terminou errado. Mentira. Duvida que ela pegou o iPhone por 100 reais, galera. Deve ontem que comprou 15 iPhones, cada um de 100 reais. Aí ele pagou... Sabe uma coisa que ela pode ter feito, que aí faz sentido? Ela combinou com algum amigo que comprou o iPhone de 100 reais. E aí o amigo, sabe, mandou a foto, deu o pique de fato. Aí ela mandou a foto pro grupo que entregou pra esse cara. Ela deve ter feito um esquema sofisticado, galera. Pra que essa galera ia cair desse jeito. É burra? Essa galera é burra? É. Mas eu não consigo acreditar que seja tão burra assim. Deve ter tido foda ela vendendo e várias pessoas recebendo, sabe? Nossa. 1.500 reais em 15 iPhones. Tem encabimento? Tem não. Tem mais gente aqui querendo pegar aqui mais. 2.700. Mais de 2.700 pessoas. Nesse momento, um golpe aplicado na cidade de Manaus. Um golpe aplicado por uma jovem de apenas 17 anos na internet. Ela criou grupos de WhatsApp. Gente, pobreza. Estão entrando na casa, Bahia? Estão entrando? Ela criou grupos de WhatsApp. E aí ela começou a vender o produto de 100 reais. Entregava alguns produtos do meio pro fim e desandou tudo. E agora a casa que ela estava morando está sendo saqueada nesse momento. Por conta de uma revolta popular da população aqui. A revolta da população que foi enganada. Gente! A população que foi enganada e agora querem pelo menos minimizar. Vai demorar quantos anos pro Boss Tio desenvolver e ter população que não seja tão energúmena igual essas aí, mano? Quantos anos, cara? O que não é possível? Eu não vejo isso acontecendo na Noruega. Nem nos Estados Unidos, mano. Olha só, às vezes é bem chithole, hein? Querem pelo menos minimizar o problema. A gente mantém distância. O Bahia está um pouco próximo. Mas eu mantenho a distância. E você vai acompanhando tudo ao vivo aqui na tela. Aqui, Bahia. Mais material. Estão jogando caixa, Bahia. Estão jogando caixa. Estão tirando tudo. Jack, FBTW. FFBTW. A gente não pode falar o nome dela. Tem muita gente pedindo pra falar o nome. Nem, a gente também não pode mostrar a foto dela, tá? É uma jovem de apenas 17 anos. Bé, tu soube. Açúcar. Estão pegando até alimentos. Estão pegando tudo. Os caras estão roubando açúcar. Meu amigo. Eu tô no meme aqui, mas eu acho que eu tô tipo... Não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei. Eu me encontrei uma pessoa bem educada em geral com as pessoas. Eu vejo uma coisa dessa e eu fico assim... Cara, eu sou um... Eu sou bem diferente, não é possível. Segundo informações, são mais de 1.500 pessoas. Quase 2.000 pessoas que foram vítimas desse golpe. Dessa jovem. Veja a revolta da população. O morador, o dono da casa, a casa que é alugada. O que ele quer fazer? Ele quer se desfazer disso tudo pra evitar que a casa dele seja depredada. Faz sentido. E ele quer se desfazer. É isso que tá acontecendo nesse momento. E a polícia, nada. Rua Barão de Itamaracá é onde nós estamos nesse momento. O proprietário tá ali dentro, bastante abalado. Está muito triste com o que tá acontecendo. É, tem uma galera que tá por zoação. Com certeza. O dono da casa não tem nada a ver. Tem muita gente que tá por zoação aí, né, mano? Ela morava aqui. Eita, chegou uma caixinha, hein? Ah. Que meia feia. Mano, a feiura aqui não tá na beleza dela, não. Tá na atitude. Automaticamente feia. Automaticamente feia. Entendeu? Imagina uma mulher dessa, mano. Numa situação diferente, comportada. Não comportada sexualmente. Porque eu não quero ser mulher desse. Você pode fazer o que você bem entender na vida. Sem dizer o que eu ia dizer, no entanto. Continua, continua na imagem, continua na imagem. A imagem que você vai vendo é uma revolta de pessoas que pegaram um golpe pela internet de uma jovem de apenas 15 anos. Ela, 17 anos, ela criou o grupo de WhatsApp. Bolsa, mochila aqui sendo retirada agora, hein? Mochila sendo retirada nesse momento. Conseguiu ali recuperar uma mochila. Tão tentando arrombar o portão aqui, hein? Tão tentando arrombar o portão aqui. Tão tentando arrombar aqui. Ó, podem falar o que vocês quiserem também, mano. Se fosse 50 anos atrás, esse povo estaria destruindo a casa. Entrando nela. Aqui mesmo esse pessoal pobre aí de espírito. Financeiramente. Eles sabem que hoje em dia, mano. Fazer isso aí, eles estão se controlando mais. Estão quase invadindo, mas estão se controlando. Entendeu? Em outras situações, ou em outros lugares, até mesmo no Brasil atual, o pessoal já invadiria. Hoje em dia, a educação melhorou um pouquinho. Um pouquinho, tiquinho, mas melhorou. A ponto de até alguém aí dos povos falando, não pode roubar, não pode roubar. Antes não, antes era todo mundo achando que... O que está acontecendo nesse momento agora? Tem gente do lado de dentro que conseguiu entrar porque o proprietário autorizou. E tem as pessoas do lado de fora que estão tentando pegar alguns produtos. O que aconteceu aqui? Teve gente que perdeu mais de R$ 1.500. Teve uma jovem que perdeu R$ 9.000. R$ 9.000 para gastar nisso. Será que fez empréstimo? E agora não vai pagar o banco? Pelo menos minimizar a perda. É, né? E o banco vai aumentar o juros, a gente. R$ 535. R$ 535. Nem o começo, é. Essas coisas é fuleira aqui. Pegou algumas maquiagens. Só em... Segunda linha. Nem de primeira. Nem de primeira. É. Livro. Pegou algumas... Pegou algumas maquiagens. Tem gente lá dentro. Você vai acompanhando aqui na tela do imediato. Olha ali, muita maquiagem sendo entregue, hein? Era o produto que ela entregava. No primeiro momento, ela conseguiu entregar alguns produtos. Eita, Bahia. Mostra aí, Bahia. Mostra aí. Mostra aí. Eita, meu Deus. No primeiro momento, ela conseguia entregar... Ela conseguia entregar a maquiagem. Depois, ela foi aumentando de maquiagem... Ah, Bahia tá pela resenha. Tá pela resenha. Produtos como iPhone, geladeira... Tá pela resenha, galera. Tá pela zoação, né? Esses produtos eram oferecidos no valor de 100 reais. E ela deu o golpe... Mais, né? De mais de... Segura informações preliminares. Ela teria dado um golpe de mais de... 150 mil reais. Por quê? Tem informações de mais de... Quando é isso? É de hoje, gente. 150... Eu tô no Facebook. Mais de 2 mil pessoas. Perdão. Mais de 2 mil pessoas que são vítimas... Dessa... Dessa jovem de apenas 17 anos. Então, tá chegando vários motoqueiros... Tá chegando vários carros... Aqui na Rua Barão de Itamaracá. Nós estamos bem próximos da Avenida das Torres. Pegou aqui, Bahia. Pegou aqui, ó. Pegou aqui. Tira isso. Não vou tirar, não. A live é minha. Não é sua. Eu faço o que eu quero, tá? A live não é sua. Para de falar o que você me tem que fazer. Recuperar ali uma quantidade de cosméticos aqui. Você não manda na live. Tá saindo aqui com uma grande quantidade de cosméticos. Tá chegando mais produto aí, Bahia. Mais produtos estão sendo retirados ali de dentro da residência. Galera, acho que o sistema tem que fazer o que... Mais gente chega correndo aqui, Bahia. Pessoal tá pedindo. Mais gente chega correndo aqui a todo momento. A todo momento, pessoas chegam correndo aqui no local porque estão assistindo a transmissão ao vivo do imediato. Mais de 3 mil, quase 3 mil pessoas assistem o imediato nesse momento. E a gente narra pra você essa situação. Deixa eu entrevistar alguém, conversar com alguém aqui. Já, já, a gente logo no início da... Ali, micro-ondas, micro-ondas. Ei, cuidado, cuidado, micro-ondas não. Tem um querendo jogar um micro-ondas ali. Agora não é resenha, não. Não é micro-ondas. Produto, beleza, coisinhas aí. Então... Agora escalou. Tem um micro-ondas que tá sendo levado. Já, já, a gente vai conversar com uma outra pessoa. O que aconteceu? Cheguei agora. Pra quem chegou agora? Uma mulher aí de Manaus, mano. Começou a vender pra um monte de gente no WhatsApp. iPhone 15 por 100 reais. Micro-ondas. Não, é... Ar-condicionado por 200. Geladeira por 500. O povo acreditou, pagou adiantado. Achou que ia enxergar. Descobriram o endereço dela. E agora estão tentando aí, mano, saquear a casa a qual ela alugava. Mas o dono da casa, né, que não tem nada a ver com ela, autorizou algumas pessoas a entrarem e entregar o que tiver dentro da casa pra esse povão. E a mulher já fugiu. Tem mais algum detalhe, mano? A gente perdeu 1.500 reais. Comprou 15 iPhones e 100 reais. E esse negócio é de hoje, tá? Hoje mais cedo aconteceu. Na reportagem a gente conversou com as pessoas que relataram pra gente o que tava acontecendo, né? E agora a gente vai conversar novamente. Em questão de minutos, a gente vai conversar novamente com uma das vítimas que acabou sofrendo um golpe. Minha amiga, quanto foi teu prejuízo? 750 reais. 750? Não vai aparecer não, você conversa comigo. O que que acontecia? Ela criou um grupo de WhatsApp, né? Aí nesse grupo de WhatsApp tinha produtos que ela até entregava. O que que estão dando elas? Isso. Mas ela dizia que iam chegar entre 30 a 60 dias. Tá, mas no começo de tudo ela entregava alguns produtos baratos, né? E aí ela criou uma legião de pessoas no grupo, né? Mais de 2.000 pessoas. Do meio pro fim ela começava a oferecer produtos e não entregava. Era isso. Quanto foi seu prejuízo? O que você comprou? Eu comprei 3 iPhones e 1 PS5 só. 3 iPhones e 1 PS5 que totalizou 750 reais. Não, foi 550 reais só. 550? Uhum. E aí o que que ela falava sobre o produto? Tal dia vai entregar. É, isso mesmo. Só que tipo, ela falava umas coisas pra gente. A gente tinha total confiança nela, entendeu? Mas as pessoas que acertavam ela, porém a gente tinha confiança também, né? Tinha essa parte. Porque querendo ou não a gente comprava shampoo, comprava condicionador, entendeu? Essas coisas. E acabou que foi um prejuízo a mais. Entendi. Obrigado, tá? É porque ele tá saindo cabo. Bom, obviamente comprar um ar-condicionador... Ah, não. Obviamente, minha filha, comprar um condicionador é a mesma coisa que comprar um iPhone, né? Quando um vendedor vende pra você certinho um condicionador, de repente fala que pode vender pra ser um iPhone de 100 reais, você vai confiar nele, né, mano? Com certeza o vendedor-condicionador causa bastante confiança. Abre a porta ali, vai abrir o portão, hein? Vai abrir o portão, Bahia. Prepara aí que vai abrir o portão. Pessoal, com calma aí pra vocês... Pra vocês não se machucarem. Com calma. Não é pra quebrar a casa do homem, pelo amor de Deus. Por que vai deixar o povo entrar? Não. 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 O dono deixou, nem a pau. Ele não deixou. Ele não deixou. Ou o cara tá em choque. Ele, tipo, não tá nem raciocinando e falou que aceitou e o pessoal realmente achou que ele realmente teria aceitado. Tão entrando, Bahia. Tão entrando. Tão entrando. Tão entrando nesse momento na... Não entra não, Bahia. Não entra não, Bahia. Não entra não. Esse repórter é inteligente. Mantém a distância. Mantém a distância. Não entra. Esse repórter é inteligente, mano. Esse repórter é inteligente. Não entra, Bahia. Não entra. Não entra. Esse repórter é inteligente. Não entra, Bahia. Não entra. Não entra, Bahia. Volta, volta. É repórter inteligente. Ele tá privando... Micro-ondas aqui, Bahia. Saindo com micro-ondas. Não entra. Mostra o chão, Bahia. O chão, Bahia. O chão, Bahia. Mas, Bahia, é burro, hein? A população conseguiu entrar na casa. Macaco aqui, ó. Entraram na casa. O proprietário autorizou entrar na casa. Entraram na residência. Entraram na residência. O proprietário autorizou entrar. Televisão e tudo. E agora saquearam a casa. Levaram tudo. Estão em televisão. Ela tem... Levaram tudo. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Pegou aí um ar-condicionado. Mais, Bahia. Vai mostrar. Funciona? Vai pegar ar-condicionado assim, mano? Pronto, acabou. Levaram tudo. Levaram... Ó. Com o sul... Desse jeito assim. Tem que ter mais coisa nele, não? Ar-condicionado. Ar-condicionado. Isso não é ar-condicionado. Nada. Pegou aí um ar-condicionado. Mais, Bahia. Vai mostrando. Trabalha no zoom, Bahia. Lá em cima. Lá dentro. Lá dentro, Bahia. Quanto foi teu... Quanto foi teu... 1,600, mano? Um iPhone, um PS... 4... Tudo que ela teve direito, ela roubou aí. Tá bom, amiga. O que é isso, tio? 10,2. Eita! Aqui tem um... Cidadão saindo aqui com uma bolsa. E aí? Sim, Netflix. Você comprou uma TV? Comprei. Que tantas vezesão, mano. Recuperou a TV? Comprou? Comprei. Vou recuperar a TV. Recuperei o dinheiro que eu gastei. Investi mil reais. Investi mil reais. Mil reais vocês investiram. É, e aí a população revoltada... Mano, é pra ir no mala. Entrou na casa. E você vai acompanhando aqui na tela do imediato. Vale destacar que o proprietário autorizou a entrada... Supostamente autorizou. Na residência. Aqui, ó. Aqui o repórter sendo burro. O repórter sendo burro, mano. Aqui ele não pode falar que autorizou, não. Isso cria muita difamação depois, posterior, do proprietário. Quer dizer, fake news, né? No imediato. Ele tem que falar que... E caiu. Vale destacar que o... O proprietário autorizou a entrada na residência. Ele tem que falar supostamente. Ele autorizou a entrada na residência porque a casa dele estava em risco. A casa dele estava em risco. E aí ele... Nossa. Teve que autorizar pra não destruírem a casa dele. Não. Você que acompanha a equipe do site imediato, obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua... E a polícia realmente não chegou, hein, mano. Ou talvez ninguém ligou pra ela. Não ironicamente, deixar da galera entrar meio que... Que acalmou todo mundo. É que deu certo. Esse dono é um gênio. Pessoal, você que vai acompanhando a transmissão ao vivo do imediato, mais de 3.7 pessoas... Essa meia já não pegou coisas. ...estão nesse momento nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua participação. Nós somos o imediato. Em breve, aplicativo pra você. O único site de notícias do estado do Amazonas que você vai conseguir assistir através de um aplicativo próprio. Coisa que tá tirando mais é o do ventilador. Fique ligado no site imediato. Ela tinha bastante coisa, hein. É o site que está sempre nas oídas. Vou manter você bem informado. Eu começo com você, amigo internauta, hein. Não dá muito pra conversar nesse momento. A gente não vai entrar na casa. 9 3 11 0 0 60 é o nosso número de telefone. Você que tá nesse momento assistindo, anote esse número. Tudo que acontecer na cidade de Manaus, você tem que ligar pra gente. 9 3 11 0 0 60 é o nosso número de telefone. Que leva pra você a informação. Esse tiozão aí quase morrendo aí de idade e não tá tentando caçar algo pra pegar, né, mano? Que patético. Grátis 90 ml, embreado do sub, sub 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 subblanc. Direto da rua Barão de Itamaracá. De novo essa aí. Parque das Laranjeiras. Próximo da Avenida das Torres. É onde nós estamos nesse momento. Uma jovem de apenas 17 anos. Aplicou um golpe em mais de 2 mil pessoas. Pegaram o cachorro também? Lá vem um cachorrinho também, meu irmão. Levaram o cachorro. Tá pegando o cachorrinho? Ah, a casa do gênero dela. Não tem nada a ver não, Bahia. Ele não tem nada. Ele é casa. Lá vem uma jovem ali. Uma jovem com vários produtos, meu irmão. Pegou tênis usado. Uma jovem com vários produtos. Olha esse tio aí, que ridículo. Minha amiga, quanto foi seu prejuízo? Nove mil. Nove mil, e aqui não dá nove mil? Dá nada, não dá porra nenhuma. Pronto, mas tá tentando recuperar, recuperar. Bahia, olha quem chegou. Polícia? Polícia chega nesse momento. Olha só. Foge, povo. Agora o povo foge, né, mano? Na verdade... Nossa, ó, que trabalho agora pra polícia. Como é que... Agora tudo fica quietinho. Carrão, hein? Vixe, se é a polícia boa, cara. Essa casa aqui, comando. Da gente lá dentro. Só dois? Polícia chega nesse momento aqui no local. E aqui as pessoas vêm saindo com tudo que pode tirar de dentro da residência.